Eu tenho um certo receio Também eu sou de Brasília Brasília não existe Não existe você Interagir com a rua Você sai de um ar-condicionado para o outro Eu não estou muito acostumado Mas o meu Grande receio, minha grande objeção Era essa coisa de parar no sinal Entendeu? E de relógio E ser exposto Essa é a minha questão Você fica Mas isso é a mesma coisa com a bike Isso é a mesma coisa com uma moto Mas eu também não ando de bike Mas eu acho que Você acaba pegando as manhas Estou falando aqui mais do Carioca Perfil do Carioca, eu acho que o Paulista também Porque ele acaba se locomovendo mais Pelos centros urbanos e tendo que pegar essa manha Parou no sinal, igual carro Olha para trás, vê o retrovisor Tem alguém, não tem Bota a mochila na frente Ou compra um baú Guarda essas coisas naquele baú E olha Vou dar uma Não sei se vocês já fazem isso Mas vocês deviam fazer um blog Cheio de dicas assim Entendeu? Porque eu acho que aumenta muito Muito A gente está aqui na audiência, né? Cliente Não, mas ganha das objeções também Tipo assim Você pode Você pode compartilhar Essas coisas com os clientes Independente de seguidores Que é uma lenda Seguidores não serve para nada Mas o conteúdo serve, né? O conteúdo é às vezes importante Tipo assim Eu estou aqui Eu estou aprendendo coisas Na live com você Entendeu? E poderia nunca comprar E agora amanhã eu vou comprar Por favor Vamos fazer disso um negócio Mas estou brincando A gente vai fazer sim A gente já tem algumas dicas Quando o cliente compra A gente é 100% sustentável, tá? Não dou um papel para ele É tudo online A nota fiscal é online O manual é online O termo de garantia é online As dicas de pós-vento Tudo online E aí a gente manda Algumas dicas de vídeo E a gente agora está desenvolvendo sim Essa nossa parte de comunicação E é isso Isso é muito importante Dar para o cliente O prospect O interessado O cara que nunca vai comprar Mas quer saber O curioso As informações que são relevantes Sobre o produto Sobre o negócio Porque tende a crescer E a tecnologia Muda muita coisa